A Marina escondeu uma figurinha Legend e quem achar ela primeiro vai ganhar 200 reais. Gente, o desafio foi dado e quem achar a figurinha dourada do Neymar Legend... Oh, meu Deus do céu. A figurinha do Neymar Legend vai ganhar 200 reais. Gente, simplesmente o Thiago falou que tem uma figurinha Legend escondida aqui e se eu achar ela, eu ganho 100 reais. Simplesmente é só eu achar uma figurinha Legend que eu vou ganhar 100 reais. Então, quero muito, muito, muito achar. Gente do céu, o que é isso aqui? Nossa, alguém mandou jogar isso fora. Nossa, que horror essa água. E aí, eu queria muito esses 200 reais porque os 200 reais são meus, né? Então, se eu perder, eu que vou ter que pagar 200 reais pra Luiza. Se eu não perder, tudo bem. Não ganhei, mas não perdi também. A Luiza tá começando de um ponto da casa, tô começando de outro. Só não vale entrar dentro da casa. Mas eu já tô procurando, escutando ela. Bom, aqui atrás, ó. Não tá, eu não vou mexer nessa maleta, né? Deve tá lá. Vou procurar aqui nas almofadas, alguma coisa. Também nada. Embaixo do sofá, pai. Nada aqui, gente. Vou tentar procurar as coisas da cozinha. Ou aqui, ó. Essas panelas aqui, né? Olha assim, ó. Você não dá nada pelas panelas. Não tem nada mesmo. Você não dá nada e não tem nada, mas tudo bem. Aqui também. O tio. Eu juro que guardavam coisas nessas panelas. Não sei onde pode estar a mochila dele. Eu acho que não, né? Não valeria. Não pode dentro da casa? Eu não sei. A Marina colocaria no jardim. Porque se chovesse, igual tá chovendo agora, iria molhar a figurinha. Aqui não. Calma. Aqui não. Nada. Tem duas malas aqui. Mas acredito que estão cheias de coisas. De viagem. Vem de cadê essa figurinha. A gente tá fazendo umas mudanças no estúdio do Reinaldo. Então, tem algumas coisas aqui. Mas eu não sei se a figurinha poderia estar aqui. Porque é um monte de tinta, um monte de gesso. Sei lá. Vamos olhar. Aqui nas gavetas. Ai, gente. Não sei mais onde procurar. Ai, ai. Não tem nada aqui. Gente, eu vou procurar em todos esses armários da cozinha. Pra ver se eu acho alguma coisa. Mas, ó. Só tem comida mesmo, viu? Ai, ai. Não sei mais onde eu procuro. Vou procurar no resto dos armários. Mas eu acho que realmente aqui só tem comida. Não faria sentido esconder uma figurinha lege de imagem de uma comida. Vou procurar aqui, ó. Notinhas. Aqui. Vamos ver este. Pera. Gente, agora eu vou ver nesse pote aqui. Se tem alguma coisa. Gente, só notinhas. Realmente, eu acho que não tem nenhuma figurinha aqui. Tem algumas coisas. Se ela tiver colocada nesse gesso aqui. Calma. Nada. O que é isso? Gesso pó. Ai. Isso aqui. Pesa de academia. Ai. Essa aqui é a logo antiga do Enaldinho. Meu Deus, cadê? Eu vou passar pra cá. O carro do Enaldinho que ele tá... Ai, tá aberto. Tá aberto, meu Deus. Tá aberto. Será que tá dentro do carro do Enaldinho? Calma. Dentro do micro-ondas. Seria um ótimo esconderijo guardar uma figurinha legend aqui dentro. Nada. Parabéns, Luiz. A nota zero. Ai, ai. Vou continuar procurando nesses armários. Mas é. Pelo jeito é que não tem nada. Dá uma ótima olhada no banheiro aqui de cima. Porque aqui tem, né? Alguma coisa. Mas eu acho que não tem nada, galera. Pode ser lá embaixo agora. Porque, tipo assim, no estúdio do Enaldinho é cheio de coisa de cópia. Então, com certeza, deve ter alguma coisa. Não sei. Figurinha lá. Às vezes vai que eu acho uma legend, tipo... Não é a que o Thiago escondeu. Não, que o Thiago não, né? Que a Marina escondeu. Mas é uma legend, entendeu? Falou que eu tinha que achar uma legend. Ele não falou que eu tinha que achar a legend que ele escondeu. Ou ele falou isso. Eu não percebi. Ai. Se viu que a Marina escondeu aqui dentro da figurinha do Neymar. Cadê? Gente, calma. Ai. Eu abri um negócio aqui que eu nem sei o que é isso aqui, mas eu tô abrindo. Ai, negócio de carregar, sei lá, celular. Mas não tá aqui. Ai, Jesus. Como que eu fiz direito? Pronto, fechei. Ó, vou entrar aqui dentro. Não é possível que não tá aqui. A Marina é doida de ter entrado aqui dentro e colocado no carro do Reinaldinho. Ainda mais que ele tá viajando. Ele nem tá aqui. Tá. Não tá aqui. Aqui é o alvo certo. Não é possível que tá aqui também, gente. Ô, Brenner. A gente não tem como colocar uma figurinha aqui. Então, aqui não tá. Ai, enfim. Já olhei as tintas. Já olhei o carro do Reinaldinho. Achei, ó. Cadê? Tá no meu bolso. Amiga, você não vai ter os 200 reais, meu. Quer ver? Você não vai. Tô apresentando. Sabe o que eu vou fazer, gente? Eu ia trancar. Eu ia trancar, mas não tem chave. A luz aqui, gente, pra ficar melhor. Pra vocês verem. Gente, cadê? Ela tá no estúdio do Reinaldinho. E eu vou entrar aqui. Que é outro almoxarifado. Agora é tudo ou nada. É tudo ou nada. Nada. Por quê? Porque a Luiza não achou lá em cima. Mas tem uma possibilidade de... A figurinha tá lá em cima e ela não viu, né? Ou ela também pode estar aqui em qualquer lugar que eu procurei, mas eu não achei. Gente, eu tô pensando o quê? Em todos os lugares que tenham coisas que molham, por exemplo, a Marina não ia colocar essa figurinha lá. Então eu tô aqui, ó. Copo... Ai, meu Deus do céu. Pode deixar, gente, que eu arrumo. Já arrumei. Pronto. Vou achar aqui. Meu Deus. Pior que é tanta caixa. Tanta coisa dentro. Eu acho que essa caixa nem abre, viu? Se eu não tô conseguindo abrir a caixa, deve ser um sinal, né? Ai, ai. Deixa eu ver. Caixas, caixas. Aqui dentro. Não tem nada. Gente, eu não sei mais onde achar. Juro, não sei. Aqui, ó. Nessa caixa. Não. Vem aqui dentro. Alguma coisa aqui. Mas não tem nada. Ó, árvore de Natal. O que a árvore tá fazendo aqui? Gente. Achou! Luísa! Ai, já sei. Aqui em cima. Mas eu não alcanço. Tem as bolas da Copa. Deve ser alguma dica. Ai. Pra eu achar. Ai, cadê? Ai, não. Tem uma ali atrás. Gente, quase que eu derrubei essa estante. Achou! Achou! Quê? Achou? Acho que alguém ganhou cem reais. E se eu vendesse essa legend, ganho mais mil. Onde que tava? Do lado da bola da Copa. É só seguir o raciocínio. Que raciocínio? Ué, bola da Copa, Copa. Copa, figurinha. Hum, meu raciocínio era não tá indo no lugar de, como é que chama? De vento, de chuva, porque senão ela ia estragar. E eu tava procurando em lugares fechados, tipo o carro do Enaldinho. Acabei esse raciocínio zero, porque a chave do carro do Enaldinho nem tá aqui. Mas ele tá aberto. Eu entrei dentro do carro do Enaldinho. Tá, vou te fazer o pix, amiga. Acho que alguém ganhou, né? Ah, e é isso. Perdi duzentos reais. Mas se inscrevam no canal, deixem o like de vocês. Me sigam nas minhas redes sociais. E o canal da Luísa também vai estar aqui na descrição. Sigam ela lá, se inscrevam no canal dela, porque ela vai ter que ganhar dinheiro. Porque ela vai fazer um desafio no canal dela, que eu vou ganhar e ela vai ter que me pagar. Ah, é sim. Tchau. Tchau.